O município de Santana de Parnaíba elaborou seu primeiro plano municipal de saneamento básico, pois somente 20% do esgoto no município é coletado. A previsão é que até 2017, 60% do esgoto da cidade seja coletado e 100% desse esgoto também seja tratado. Além disso, o plano ainda aborda a coleta e a destinação do lixo. E falando sobre essas questões de meio ambiente, as inscrições para o curso Introdução à Gestão Ambiental Urbana ainda estão abertas. As aulas são gratuitas e começam nesta quinta-feira, às 19h, na FATEC Barueri. Para mais informações, ligue na Secretaria de Meio Ambiente no número 4199-1500. Ricardo Escudeiro, nosso jornalista, foi avaliar uma bomba de chocolate na doceria de Santana de Parnaíba no quadro Vale a Pena. Será que ele aprovou ou não? Confira! E aí, tudo bom com você? Hoje o Vale a Pena está de passeio aqui em Santana de Parnaíba. E hoje a gente veio visitar aqui a doceria Andréa Doces. E o carro-chefe aqui, ó, é esse daqui, ó, a bomba de chocolate. Vamos lá? Vamos experimentar? Vem comigo! Olha, os doces aqui são tão saborosos que eu até me confundi. Eu comia de creme primeiro do que a de chocolate. Mas está uma delícia também. Agora vamos para a genuína aqui, a de chocolate mesmo. Vamos lá! Olha, como diriam por aí, essa bomba de chocolate aqui do Andréa Doces é de lamber o bigode. Ela tem um ganache e um chocolate meio amargo. É doce na medida certa. Bem gostosa mesmo. E assim, se você quiser participar do Vale a Pena, vai lá. Jornalismo arroba rapcomunicações.com.br Ou pelo WhatsApp 996540505 Lá você indica o seu petisco, o seu prato que você viu e gostou. Se você tem estabelecimento, o carro-chefe, como esse daqui, ó, a bomba de chocolate. Coloca lá que a gente vai até aí para conferir. Bom, eu vou ficando por aqui. Terminar aqui a bomba de chocolate na Andréa Doces. E até uma próxima vez aí. Tchau, tchau! Tchau! Poxa, até eu fiquei com água na boca. Muito bom, Ricardo! E reforçando, se você tem alguma sugestão de prato, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp no número 996540505. E na semana que vem tem mais Vale a Pena pra você. Em prol da Semana de Prevenção às Deficiências, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri realizará uma caminhada nesta sexta-feira, das nove da manhã ao meio-dia. A saída será na própria Secretaria. Então, para mais informações, ligue no telefone 4194-4939. E também, às nove horas da manhã, haverá a terceira oficina com o Grupo de Obesidade Infantil, também com a nutricionista e professora de Educação Física no Ambulatório de Especialidades do Município. Então, vale a pena conferir e participar dessa programação. No sábado, às 19 horas, terá dança de salão no Centro Cultural de Barueri com vários ritmos, hein? E no domingo, a agitação continua com a banda T-Rocks, às 15 horas, no Parque Municipal, também de Barueri. Vale a pena. E o Alphatieno News termina por aqui. Mas, para acompanhar toda a programação do nosso canal, nos siga nas redes sociais, pelo facebook.com.br.alphatienonews ou pelo Instagram, arroba alphatienotv. E eu fico por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.